Boa Tarde Amigo Rui Eu já tinha de me desgarrar de cantar Já que fui eu a entrar, já que fui eu a entrar Vou-te dizer de primeira Vou-te dizer de primeira De eu cantar tanto pouco Mas gosto da brincadeira Já armaste a ratoeira Já armaste a ratoeira Paulo, tu toma cautela Paulo, tu toma cautela Cuidado com a armadilha Vê lá, tu não cai a gelta Se gostas da brincadeira Tu gostas da brincadeira Eu vou-te dar a resposta Eu vou-te dar a resposta Tu puxa pela garganta Que é disto que a malda gosta Continuo faço a aposta Continuo faço a aposta E verás que eu tenho razão E verás que eu tenho razão Então não vejo gente como nós Não acaba a tradição Tu puxa pela concertina Tu puxa pela concertina Faz as palhetas brilhar Faz as palhetas brilhar As cantigas, és piloto Eu gosto de ver-te dar Levo a vida a cantar Levo a vida a cantar Faço disto profissão Faço disto profissão Sou feliz pelo estrangeiro Com Portugal no coração Quanto a ti amigo Paulo Quanto a ti amigo Paulo Que trabalhas a tempo inteiro Trabalhas a tempo inteiro Nas cantigas ao desafio Serves para companheiro Desgarrado a chula domingo Canto em qualquer terreiro Canto em qualquer terreiro Desgarrado a chula domingo Também toco a concertina Para animar o bailinho É para mim uma alegria É para mim uma alegria Convós que vou partilhar Convós que vou partilhar As festas e rumorias Ver toda a malta avançar É no chão e mãos no ar É no chão e mãos no ar Oh malta vamos para a festa Oh malta vamos para a festa Esta vida são dois dias Sem alegria não presta Nós temos que terminar Nós temos que terminar Porque o tempo é limitado Porque o tempo é limitado Do Paulo e do Roialves E com o abraço a verdade Do Paulo e do Roialves E com o abraço a verdade Do Paulo e do Roialves E com o abraço a verdade